Não existia pixel, não existia remarketing, outra realidade. Aí fiquei um ano com o cara e falei, peguei um outro clientinho. Aí legal, fazendo foto de produto, com câmeras, caralho. Até ontem a gente gravava com a mesma T3i, até a gente comprar uma câmera melhor. Demorou muitos anos. Eu comprei minha primeira câmera porque eu aumentei 700 reais no feed dele, fiz um empréstimo na caixa de 2.800 reais para comprar a câmera. Meu primeiro microcrédito. E aí fui fazendo isso e a V4 se chamava V4 Web Fashion Market, que eu só trabalhava com moda. Porque eu falei, puta, eu tenho esse cliente de moda, eu vou focar em moda porque eu acho que focar num nicho pode ser melhor do que fazer vários nichos. Já tem algumas coisas, porque focar no nicho, você escala mais rápido. Aí que está, eu acho que foi um dos meus grandes erros. Sério? Porque eu acreditei nessa ideia, entendeu? Eu fiquei três anos trabalhando só com moda. Mas e quantos clientes você conseguiu de moda? Cara, dez. Depois de dez anos, eu consegui ser incubado em uma universidade, no La Salle, no terceiro ano, por causa dessa tese. Não que eles fossem um grande avalista, mas eles falaram, ah, legal, parece uma startup legal. Eles me incubaram nas incubadoras de universidade lá em Canoas. E aí lá era eu, o Gui e a minha mina. Mesma mulher que eu tenho hoje, que é a Jéssica. A gente entrou na La Salle, tinha esses clientezinhos, tipo assim, seis clientes. Aí veio o Daniel, veio o Gustavo, mais uns outros caras vieram, passaram. E aí, cara, acho que um ano a gente foi graduado, saímos da incubadora e aí abrimos mãos de atender a sua moda. Aí, na sequência, a gente pegou o Spotify, projeto com o Spotify. Começou a pegar projeto com os outros setores. Aí fomos lá para 20, 25, 30 clientes. Já tinha umas 12 pessoas. Já tinha saído da universidade. A gente mudou pela terceira vez de escritório para um escritório que a gente tinha até pouco tempo. Já era V4. A gente sempre foi V4, só que não tinha mais o Web Fashion Market. Era V4 Company daí. E aí era um escritório que cabiam 20 e poucas pessoas. E o objetivo, meu, agora a gente vai arregaçar. Esse aí já tinha passado o quê? Uns quatro anos? Já era cinco anos. Cinco anos. Cinco anos, já. Cara, então assim, tipo, tu teve um boom maior no final do que no início, foi isso? Tipo assim, teu momento de escala. Cara, meu negócio foi totalmente devagarzinho. Mas quando que você deu uma empinada? A gente sempre dobrou de faturamento, mas foi de zero para um. Entendeu? De um para dois. De um por mês para 20 no outro ano. Então, sei lá, no primeiro ano ali, a gente foi em 2013, eu faturei, sei lá, 15 mil reais, 18 mil reais. Aí no outro ano eu dobrei, fui para 30 mil reais. Aí no outro ano eu dobrei, fui para 60 mil reais. Então, em alguma hora, foi de 100 para 300, entendeu? Só que no quinto ano eu comecei a ficar bom em marketing. Porque eu sempre falei, puta, as empresas de marketing não fazem o seu próprio marketing. Uma crítica que eu fiz para a Artplan na época que a gente fez o deal com eles. Tanto que eu não conhecia os caras sendo uma das maiores. Aí eu falei, não, eu tenho que ser uma grande marca, eu tenho que fazer o que eu falo que deve ser feito, né? Aí eu comecei a investir, fazia canal no YouTube, os caralho. Comecei a vir cliente. Mais cliente do que eu era capaz de atender. Aí eu comecei a aumentar a FII, só que eu comecei a deixar um monte de cliente e eu não conseguia formar time. E eu bootstrap, velho, vendendo almoço para pagar a janta. Então, eu, cara, estava na sinuca de bico. Eu não conseguia formar pessoas para atender os clientes que eu estava vendendo, porque eu não tinha dinheiro para formar elas. Estava ali, né, sobrevivendo. E eu não conseguia monetizar uma galera que me seguia, por causa que eu produziu conteúdo sobre marketing para captar cliente, mas tinha gente que trabalhava com marketing que me seguia. E, ao mesmo tempo, eu não queria vender curso, porque eu achava palha. Eu achava que se eu vender esse curso, eu ia virar mais um cara que fala e não faz. Eu queria continuar fazendo, mesmo que eu até pudesse vir a vender curso. Mas eu tinha que me manter no core, para ter propriedade e tudo mais. Aí, nessa sinuca de bico, eu falei assim, cara, vamos tentar fazer uma formação, porque a gente está tentando contratar gente, elas não sabem executar do jeito que a gente gosta. A gente fez a primeira vez um evento na universidade. A galera adorou. E eu fiz um pitch para a galera. Eu falei, cara, eu vou fazer um curso, consultor V4. Se alguém quiser comprar, eu custo R$1.500,00, eu vou gravar o curso. Aí, um cara comprou, eu gravei para ele e ficou quatro anos no ar, com 10 mil alunos, o mesmo curso que eu gravei para esse cara, que era até ontem o Science of Marketing, eu gravei no final do ano passado. Não tinha nunca parado para regravar, porque o negócio continua sendo serviço. E aí, nessa aí, eu comecei a pesquisar a escala. Como é que eu dou a escala para serviço? Porque eu lembro que lá que eu estava incubado na universidade, comecei a sacar o lance de Venture Capital, fundo, eu comecei a ligar para uns family offices no Rio Grande do Sul. Aí, eu liguei para o family office da Gerdau. E o cara falou, mano, vou te falar, nada a ver, business e serviço não escala. Eu fosse tudo, tentava fazer outra coisa, não sei o quê. Aí, eu, puta, me fudi, não sei fazer outra coisa. Aí, eu comecei a pesquisar. Cara, não é possível, velho. A X-Entry, na época, tinha 280 mil funcionários no mundo. Pô, não é possível que não dá para expandir no mínimo o negócio. Não sabia ainda a diferença de expansível para escalável. E aí, comecei a pesquisar as grandes consultorias, Big Four e tudo mais. E eu vi, cara, tem um negócio nesses caras aí. Aí, comecei a ver um negócio de franquia. E aí, misturei o bolo. Resumo da ópera, eu vi, cara, o modelo que a PwC trabalha são escritórios associados. O negócio de franquia é um negócio legal para expandir capacidade operacional. Eu tenho mais clientes do que eu sou capaz de atender. E eu tenho gente que quer que eu ajude eles. Não tem cliente, não tem marca, e pá. Conectei os pontos, fiz uma oferta. Falei, galera, vou criar uma modelo de franquia para cinco caras. Se vocês comprarem, eu vou garantir clientes para vocês e vou treinar vocês na minha metodologia. Aí, eu fiz a conta. Quanto que é um fee de um cliente? Ah, é 3 mil reais. Vou gastar um mês para treinar esses caras. Eu cobrei 3 mil reais pela franquia. Porque era um mês de trabalho treinando os caras. Depois eu passaria o cliente, o cara me pagaria 20% de ROD. E aí, fiz. Executei, vendi cinco. Para um maluco lá que botaram fé. E treinei os caras, entreguei os clientes. Aí, o resultado deles com os clientes foi o melhor que o nosso. Porque os caras estavam muito skin in the game. Era o único dinheiro que os caras tinham. Tinha que dar certo com aqueles clientes, tá ligado? E aí, eu falei, porra, tem um negócio aí. Aí, eu comecei... Que ano isso? Isso faz quatro anos, eu acho. Quatro anos e meio. Quatro anos que você começou a franquia? É. E aí, comecei a fazer isso, cara. Comecei a passar clientes para os caras, passar clientes para os caras. Aí, eu abri uma nova turma, fazia uma turma de franquia. Botei mais franqueado, passar cliente para os caras, passar cliente para os caras. Aí, se passaram quatro anos e meio, mais ou menos, desse processo de franquia. Que acumulou... Então, eu fui de 30 clientes para 3.500 clientes que a gente tem hoje. A partir desse quinto ano que eu encontrei um modelo que eu conseguia expandir minha capacidade produtiva. E aí, eu só segui fazendo a mesma coisa todo dia. E aí, eu só segui fazendo a mesma coisa. E aí, eu só segui fazendo a mesma coisa. Obrigado.